O dia não fechei o nosso coração, mas ouvi a voz na voz do Senhor. O dia não fechei o nosso coração, mas ouvi a voz, a voz do Senhor. O dia não fechei o nosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. O dia não fechei o nosso coração, mas ouvi a voz, a voz do Senhor. O dia não fechei o nosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. O dia não fechei o nosso coração, mas ouvi a voz, a voz do Senhor. O dia não fechei o nosso coração, mas ouvi a voz, a voz do Senhor. O dia não fechei o nosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. O dia não fechei o nosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. O dia não fechei o nosso coração, mas ouvi a voz, a voz do Senhor.